Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Agroclima. Vamos conferir os principais destaques desta terça-feira? Começando com o sul, o tempo volta a firmar entre Santa Maria e o sul do estado gaúcho. Contudo, na região de Rio Grande há chances de chuviscos pela manhã. Nas demais áreas do estado, inclusive na Grande Porto Alegre, o dia segue com muitas nuvens e condições para chuva. Na área serrana e na capital, a chuva se concentra pela manhã. A partir da tarde, o tempo volta a firmar quanto a temperatura fica em queda. No sudeste, uma frente fria promete provocar aumento da nebulosidade e chuva ainda que isolada entre a Baixada Santista e o sul do estado de São Paulo, assim como na região de Presidente Prudente. Nas demais áreas do estado, bem como na capital paulista, o tempo ainda segue firme e com temperaturas em elevação no período da tarde. Agora no centro-oeste, no sul e o oeste de Mato Grosso do sul, chuviscos pela manhã e tempo firme a partir da tarde. Não chove no extremo nordeste do estado, mas nas demais áreas o dia segue com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Assim como no sul e o oeste do Mato Grosso, por conta da circulação de ventos. No noroeste de Mato Grosso, pancadas de chuva com trovoadas. Nas demais áreas matogrossenses, no Distrito Federal e Goiás, o tempo firme predomina. No interior da região nordestina, o predomínio ainda é de tempo aberto. Já ao longo do litoral, ainda são esperadas pancadas de chuva. E finalizando com o norte, tempo firme no Tocantins. Nas demais áreas da região, há previsão inclusive para pancadas de chuva com trovoadas. Esses foram os principais destaques da previsão do tempo. Amanhã eu te espero.